Olha isso, olha isso, véi. Acabei de comprar. Tutorial unboxing. Contém 18 unidades. Aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma pele de velho agora. Aqui, ó. Gente. Vamos ver. Tutorial como fazer pele de velho. Cola branca e pele. E pele. Não tem pele aqui. A minha, ó. Deixa eu ver. Deixa. Pronto. Deixa eu ver. Espera. Espera. Estou caindo aqui. A pessoa vai curtindo. Chora minha mão de bunda. Deixa eu ver. Esse bichinho ali é tudo feio, ó. Esse aqui, esse bichinho ali é tudo feio. Tchau. 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 Esse bichinho é tudo feio. Quando a cola sai, cai o churrasco. Eu estou gravando. Tá bom. Fica aí. Bigodinho fino, né, cabelinho? Pronto. Olha que noz. O meu cabelo está todo policiado. Ele não vai ver se está morno. O que está dando de fazer vídeo? Não. Estou gravando ainda. Dioguito, Dioguito. Olha a cara de modela. Olha. Oh, meu Deus. Está me olhando. Nossa. Olha. Olha. O que bosta é essa? Apex Legends. Apex Legends. Eu também queria dormir. Apex. Está chamando. Estou aqui. Vocês vão querer ir lá na fila? Vamos. Tá. Bom que eu já estou gravando, né? Ah, mas vai gravar. Eu vou passar ali. Estou gravando vídeo para ir lá na fila. Certo. Capinha, capinha. Do miranha. Da miranha, da miranha. Miranha, menina. Acaba esse vídeo que eu quero. Miranha. 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 laund Freiheit. Miranha. Capinha. Mas você falou que não quer. Capinha, capinha. Quatro minutos de vídeo Olha a voz dela Para, Rafael Chega, voltamos Nós estamos descendo Vamos descer Para fora, não para dentro Pode ter branco Branco e vermelho Nossa, estou molhando meu peito Vamos lá Veio a piscina Quando a gente chegar lá, eu já volto Olha aqueles gatos Olha Eles já estão vindo Olha que bom que está rápido Tchau Nós Damos tchau Tchau